Fala galera, sejam bem-vindos a mais um episódio do MT News, vamos lá, vamos falar dessa novela mexicana tema bastante sensível, então vamos mostrar todo o caso para vocês, ver tudo o que nós apuramos até agora antes de seguir para o episódio, falar dos nossos patrocinadores, então a Dux, nossa parceiraça tem link aqui embaixo da Dux para vocês, a Dux está com a mega novidade, essa logo é antiga, agora é Dux Human Health então cuida da sua saúde em todos os aspectos, entre lá no site da Dux, confiram todas as novidades aproveita aqui o cupom do Mundo TRI, algum nossa parceira, usei agora no último final de semana o macaquinho, o Carbon Fusion, animal, vem o review daqui a pouco para vocês, eu vou falar os detalhes desse macaquinho comparar também com outro macaquinho que eu usei, o material é espetacular, cupom do Mundo TRI aqui para vocês também falando em evento, eu estava no Caranguejo Amém, então já deixar aquele abraço para todo mundo que a gente encontrou no Caranguejo Amém, que gritou, que reconheceu o nosso trabalho lá, foi bem legal e agradecer a galera que participou do camp o TRI CAMP, o TRI CAMP rolou, o nosso Caranguejo TRI CAMP EXPERIENCE apresentado por Petro Bahia foi espetacular, vocês que perderam, fiquem ligados que ano que vem vai ter de novo e vai ser ainda melhor, mas perderam, já avisei logo que perderam, quem perder a primeira edição nunca mais vai voltar isso aí, beleza? vou deixar o link aqui do MT Descontos também, onde vocês encontram um desconto de todos os nossos parceiros é muito desconto ter no Mundo TRI, então não comprei nada sem olhar os nossos descontos para vocês economizarem muito e ainda dar aquela força para o nosso canal falando de dar uma força para o canal, você pode ser membro do Mundo TRI então do lado do botão inscreva-se, inscrito, perdão, o teu botão seja membro aí você vai ver todos os benefícios que o membro do canal pode ter como ver esse episódio antes, ajudar na pauta, saber de várias coisas inclusive todas as novidades a gente conta lá antes de contar no Instagram e o valor é um gelzinho por mês, você pode ser membro do nosso canal se você está no iPhone, o botão seja membro não aparece então a gente deixa o link aqui para você, tá bom? e Android e no PC está bem claro ali, onde está o seja membro beleza? E falando em novidades, espero que já fale de novidades vou deixar o link também aqui do nosso boneco, camiseta, esse agasalho aqui também treino no frio vale-dobro, está tudo aqui para vocês então comprem lá e ajudei o nosso canal falando em novidades então, estaremos em Paris, estaremos nos Jogos Paralímpicos com o Paratriatleta Ronan Cordeiro, meu parceiro então final do mês estamos viajando para lá, vamos gerar bastante conteúdo do Ronan, do Paratriatleta, do Paratisporto no geral então, estou muito, muito feliz, muito feliz de participar de um jogo pela primeira vez então, quero agradecer a todo mundo também que dá aquela moral para o canal que se não fosse vocês, a gente não teria essa moral toda então, demais, então fiquem ligados aí, mas estamos muito, muito, muito felizes tá bom? quem estiver indo no Paralimpia também dá um toque aqui que a gente se encontra lá vamos lá, falar das novidades aí, das coisas que aconteceram o Aralmente é uma nova política de adoção e de gravidez são muito importantes aí para quem quer ser mamãe, papai vou deixar o link aqui embaixo da política completa, tá? mas alguns pontos principais as mães, né? quem engravidar agora, antigamente podia adiar a tua inscrição por um ano agora são até dois anos para você poder adiar a sua inscrição no evento então, engravidou, você pode alterar por dois anos essa tua inscrição isso é uma política também para não forçar as mulheres a voltar muito cedo, né? se preocuparem com o pós-parto então, uma política bem legal do Iron Man, mandaram muito bem nisso e a nova política também vale para atletas que adotarem ou usarem barrigas de aluguel você pode adiar por um ano, não dois, nesse caso de adoção, um ano desde que seja pedido até três meses antes da data do evento vou deixar aqui para vocês, tá bom? toda essa política, como eu falei, para vocês entenderem mas fiquem de olho aí que vocês podem, às vezes, alterar uma inscrição de prova alguma coisa, zero custo, baseado nessa política do Iron Man e que outras organizações também, organizadores, adotem tal política que é bem legal e bem humana também, né? a Gwen Jorgensen sofreu um acidente de bike pois é, ela que já teve essa... tentou voltar para a classificação nos Jogos de Paris não aconteceu e ainda teve uma queda de bike aí depois um ano não está, talvez, tão legal quanto ela pensava mas ela está se recuperando bem, então esse vídeo aí que ela mostra a progressão dela aí dia a dia está bem legal e daqui a pouco, tomara que ela consiga, quem sabe competir, competir forte ainda esse ano bom, vamos falar de Paris ainda Paris já passou, a gente sabe, enfim a gente está indo lá de novo agora no Paratrim mas vamos falar do que aconteceu nos Jogos agora, né? que passaram e começaram várias notícias sobre atletas passaram mal, blá 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 vamos lá bom, o mundo tem uma mídia mas a gente vê nossos parceiros de mídia aí que muitas vezes muito irresponsáveis nas notícias a fim do famoso clickbait, né? então vamos lá o que a gente consegue apurar e consegue afirmar? então, no Mixed Relay a atleta da Bélgica, né? Claire Michael, adoeceu e teve que abandonar a prova e o time da Bélgica não pôde competir porque não tinha atleta reserva questão de ranking, eles não tinham direito ao atleta reserva depois um atleta da Suíça o Adrian Briford foi substituído também no Delay aí começou, não, mais um Suíça já são dois só que o Simon Westerman que seria o substituto que seria o substituto adoeceu e já começaram, já são três atletas então são dois da Suíça mas ele não tinha nadado no Senna ele não nadou no Rio Senna então ele teve uma bactéria outra, bactéria de outro lugar não tinha nada a ver com o Senna então aqui estão falando de três atletas e ninguém ainda comprovou que era do Senna o norueguês aqui Vettelberg, Storn também teve vômito um dia após competir no Triatum mas ele achou que poderia ser intoxicação alimentar então peguei esse texto aqui norovírus, rotavírus, salmonella e outros gastroenterites foram considerados bastante prováveis em Paris o alto rendimento no alto rendimento isso acontece porque é muito esforço os atletas estão ali há muito tempo dedicando estão naquele limite do limite e às vezes comer algum macarrão que não está legal alguma coisa com bastante óleo desceu errado é isso então estão culpando muito o jogo na qualidade do Senna mas até segunda ordem não foi comprovado outros atletas também passaram mal mas aí tem um outro ponto que é aí que eu falo da irresponsabilidade dos nossos parceiros de mídia que não vão checar as informações completas que é obrigação da mídia não que nós não vamos errar mas a gente tem que tentar checar o máximo que a gente conseguir e uma das reclamações desde o primeiro dia dos jogos é sobre o serviço de catering da Vila Olimpia vários atletas reclamando de fila excessiva que a comida estava ruim que demorava muito e etc e o Adam Petey que é um nadador da seleção britânica talvez uns nomes fortes aí quase lendários da natação britânica atual lendário ele falou que encontrou vermes na comida da Vila Olímpica e inclusive ele falou que em 2016 no Rio foi espetacular e em Tóquio também mas em Paris eu sou muito a desejar muitas federações confederações perdão contrataram o serviço de catering a parte por causa disso então é muito importante filtrar as coisas que vocês leem tentar pesquisar joga no Google lá alguma coisa tipo tá com dúvida joga no Google criou agora o Google joga lá no Google vocês vão ver um pouco de informações sobre o caso então tá aqui vou deixar as matérias na qual a gente se baseou pra falar isso aqui mas não dá pra comprovar que foi o seno os 110 atletas que desenvolveram alguma coisa que competiram perdão 4 ou 5 desenvolveram muita coisa isso é um número normal dentro do auto-rendimento hoje eu gravei com a Vitória Lopes por exemplo Vitória Lopes não teve absolutamente nada e ela falou gente eu conversei com a Clara que ela falou que não era da água mas a mídia gosta de soltar pra causar enfim então só trazendo pra vocês informações que a gente apurou que a gente tenta trabalhar com a verdade pra vocês né enfim agora vamos ao tema principal o doping de Thomas Hernández bom pra quem não sabe o Thomas Hernández mexicano que no dia 27 do 4 ganhou Ironman Texas depois não tinha resultados expressivos não era um atleta ali top contender como a gente chama não era um dos favoritos e ele bateu ninguém mais ninguém menos que Patrick Lange e o Thomas Hernández chegou a correr as parciais de corrida dele estavam na casa de 2,28 pra fechar a maratona então ninguém tinha corrido abaixo de 2,30 na história Patrick Lange foi o único atleta que chegou perto disso e de repente o mexicano que ninguém sabia quem era correu que tava com a parcial dessa já que eu vou fechar na prova pra 2,34 de corrida mas foi o primeiro full dele bem entregue e ele já vem com 2,34 14 vou pegar a parcial aqui ele já vem com esse resultado na época passou e tal foi feito o exame 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 até que na semana passada na terça feira da semana passada inclusive no dia do meu aniversário não tive sossego nem no dia do meu aniversário a agência internacional de testagem soltou a nota dizendo que no dia 27 de abril ele foi testado positivo para clomifeno já vou explicar aqui para vocês o atleta solicitou a amostra B a contraprova e também deu positivo o atleta questionou a punição dele não foi de acordo ele não estava de acordo com ser punido mas o caso continua agora está em supressão provisória até que o caso inteiro seja finalizado para aí sim verificar com a defesa do atleta qual é a justificativa da substância ter sido encontrada ali e caso ele não consiga justificar o motivo dessa substância está ali que a punição vire de provisória para a definitiva e ele comece a cumpri-la mas de qualquer forma ele já está em suspensão provisória e aí agora aguardar os processos administrativos para a solução desse caso então vamos por partes aqui que eu quero falar para vocês primeiro assim o clomifeno o que é o clomifeno e aqui eu peguei um post do meu amigo Filipe Aragão Savioli doutor Filipe Filipe Aragão Savioli do Cardiosport então arroba Cardiosport vou deixar aqui o link desse post para vocês verem então vamos lá então sigam ele lá que o conteúdo do Filipe é espetacular manda um abraço para ele também se ele viu esse vídeo então vamos lá ele soltou nesse post o Rodrigo Zanane campeão do Ironman Texas teve um resultado analítico adverso para hormônios e moduladores metabólicos a amostra foi coletada durante o teste de competição no Ironman Texas 27 de abril o citrato de clomifeno é um SERM modulador seletivo do receptor de estrogênio que age de maneiras diferentes em vários tecidos do corpo em alguns lugares ele imita o estrogênio em outros bloqueia a sua ação isso faz com que a hipótese produza mais hormônios como o FSH e LH que por sua vez aumentam a produção de testosterona nos homens então tá aí o primeiro ponto por que clomifeno no esporte agora um ponto interessante alguns atletas recorrem ao clomifeno para aumentar seus níveis de testosterona naturalmente entre aspas com mais testosterona eles podem melhorar sua performance aumentar a força acelerar a recuperação além disso o clomifeno é usado para restaurar a produção da testosterona após o uso de esteroides anabolizantes ajudando a recuperar o eixo hormonal atenção o uso de clomifeno para melhorar o desempenho considerado doping pode levar a desclassificação e outros problemas legais e de saúde tá bom? então tá aqui o resumo de como age o clomifeno o que é o clomifeno por um especialista por um médico um doutor que mancha do assunto por isso que eu falei de buscar no item anterior de buscar sempre a verdade então tá aí o posto pra você o atleta no dia da postagem do dia do comunicado postou o que ele falou que ele é um triatleta profissional que ele é embaixador do esporte limpo e compartilhou que ele testou positivo o processo está em andamento e vou comunicar as atualizações quero ser claro e transparente explicar que o clomifeno foi detectado em níveis mínimos na amostra quero enfatizar que esses níveis são extremamente baixos e não são consistentes com o uso intencional da substância para melhorar o desempenho a presença de clomifeno em meu organismo se deve ao consumo inadvertido de alimentos contaminados especificamente ovos e frango que são abundantes em minha dieta esse alimento continham vestido da substância levando a resultado positivo inesperado além disso que essa taxa é um passaporte biológico que monitora os níveis hormonais ao longo do tempo apresenta valores completamente normais sem sinais de dólar esses registros regulamente revisados e validados por peritos independentes confirmam que não houve qualquer variação anormal que pudesse indicar o uso de substâncias proibidas proibidas desde que a minha vida ao esporte sempre competiu com a integridade não estudar nunca traiu meus princípios enfim aquela a defesa do atleta ele deixou com o comentário aberto assim que ele postou depois obviamente ele teve que achar os comentários que com certeza não eram positivos para ele mas agora vamos esperar o julgamento eu deixo para vocês e também para a curta administrativa para saber qual a punição do atleta caso ele não consiga justificar aí começam as repercussões estão pegando um pouquinho do que falaram quem é mais próximo ali mas assim um dos stories que mais impactou foi o do Mark Matthews que é o marido da Cat Matthews que também é do Pro News e ele repostou simplesmente dizendo todo mundo no esporte sabia todo mundo em Texas sabia parabéns eu amei por seu programa de anti-doping e parabéns ao Patrick Lang que foi o segundo colocado por sua vitória Thomas foi um e condescendente com os outros atletas profissionais depois da prova e todo mundo sabia que ele tinha roubado e adeus botou um adeus ou seja já ia falando aqui com bastante clareza que ele sabia que o Thomas estava errado os atletas desconfiaram ele simplesmente falou falou foi como diz aqui São Paulo cuzão com os atletas mas todo mundo já sabia disso e estranhava bastante o resultado inesperado do mexicano vou deixar vou deixar um texto aqui do Cody Bills que é um triatleta canadense é bem legal seguindo o perfil dele ele fala muita coisa falou muito sobre premiação muitas coisas ele conta um pouquinho de todos os lados do doping porque ele mostrou de vezes que ele já competiu com o Thomas Hernandes e ele ficou atrás do Thomas então como garantir que o resultado daquela época foi correto quando sai uma questão de doping agora e outra coisa que ele fala lê um texto inteiro tá bem legal uma crônica um artigo um blog dele falando bastante sobre isso questões de quando não comprovado premiação que você deixou de ganhar bonificação de patrocinadores porque a sua posição foi pior do que a do atleta carreiras que terminam porque as vezes você está dependendo de bons resultados e você perde para uma pessoa que está dopada e mesmo que descubram depois às vezes você já desistiu do esporte você fala putz essa era a minha última chance vou procurar outro emprego vou fazer outra coisa e você não conseguiu prosperar no esporte por causa de trapaceiros então é um texto muito legal dele contando disso e botando em números as vezes que ele cometiu no caso com o Thomas Hernandes que ele podia ter ganho umas coisas vagas para mundiais bonificação de patrocinadores como eu falei e querendo ou não também exibição na mídia porque quando você está no pódio a foto reverbera você aparece para muita gente e às vezes você ficou fora do pódio por essa questão e tem todo um valor não mensurável ali que você não vai ter acesso então bem legal o texto dele vou deixar aqui para vocês e por causa disso aí entra onde é que o Brasil entra nessa história o Thomas Hernandes estão vendo aqui o resultado completo dessa prova até o 11º colocado André Lopes foi o 11º colocado essa prova tinha 4 vagas para o Mundial em Conor o Patrick Lang já tinha vaga acho que o Matt McCord já tinha vaga enfim alguns atletas já tinham uma vaga então as vagas o Patrick Lang era só validar enfim então muitos atletas já tinham vaga e essas vagas foram rodando até o 10º então o 10º colocado o Thomas Zala pegou a vaga o André ficou por 1 na vaga bom então o André ficou de fora do top 10 e a vaga que rolou até o cara antes dele ele não terminou um antes dele então teve que planejar para fazer outro Ironman outras provas no ano para se classificar para a Conor e com a punição do Thomas Hernandes Rodrigues ele passa a ser o top 10 ou seja a vaga iria para ele porque o Thomas Rodrigues pegou a vaga então a vaga do Thomas cai e passa para o André e o Ironman foi muito muito rápido porque o André reclamou lógico imediatamente e o Ironman um ou dois dias depois já confirmou sim que oficialmente a vaga seria o do André então o André Lopes está classificado para a Conor então a boa notícia talvez nessa história toda é que o André Lopes está classificado para a Conor já aceitou a vaga deu tudo certo ele está indo para a Frankfurt nesse final de semana mas agora já com a vaga garantida e os demais atletas vão subir o resultado oficial ainda como o processo se encontra em andamento enquanto não finaliza o processo não pode se mudar o resultado oficial da prova ainda mas nesse caso o Ironman já agiu rápido porque a janela fecha esse final de semana e o caso do Thomas Rodrigues dificilmente vai ficar vai ter terminado até ali então vamos aguardar o processo mas o fato é que o André já conseguiu a vaga dele para a Conor um outro ponto nessa história toda é que a premiação dessa prova eu peguei isso aqui a tabela que existe do Ironman de todas as provas então quando dá uma premiação no Ironman já tem todo o breakdown a premiação até qual posição paga qual o valor paga isso é definido pelo Ironman global no caso do Texas pagava 175 mil dólares então com essa premiação premia até o décimo e o André ficou em décimo primeiro ou seja o André botou para casa sem o dinheiro sem a vaga mas o André tem direito a vaga e ao dinheiro então assim possivelmente nenhum atleta nessa prova foi pago ainda então isso é um ponto legal para falar para vocês quando acontece uma prova muitas vezes os atletas demoram um tempo para receber porque precisa que o resultado de antidoping de todos os atletas saia saia no caso negativo para todo mundo e aí as premiações podem ser pagas no caso do Thomas Rodrigues como o processo está em andamento enquanto não termina o processo as questões não podem ser resolvidas então todos os atletas também estão esperando a sua premiação o dinheiro ali então o primeiro colocado 28 mil dólares que agora cai para Patrick Lang e depois vai descendo mas o André agora além da vaga também tem direito a premiação de 2 mil dólares então esse é o caso do Thomas Rodrigues vamos ficar de olho aqui para vocês vamos trazer mais detalhes e sempre com bastante analisando bem a questão e não trazendo falácias para vocês ou fake news então isso é o que a gente apurou até agora vamos ficar de olho mas é muito forte quando o marido da Cat Matthews fala que todo mundo sabia que estava todo muito estranho performances espetaculares não aparecem do dia para a noite e realmente pelo histórico do atleta de acordo também com o que está ali na PTO com os resultados dele nada mostrou o que ele fez naquele dia existem dias bons mas dias espetaculares mas assim do nada é bastante estranho e quando eu fiz o post eu falei que era um dia triste para o esporte algumas pessoas falam dia triste dia triste eu acho triste eu acho triste não pelo atleta o atleta tem que pagar caso seja positivo pelo que cometeu pelas decisões que ele tomou não foram erros foram decisões que ele tomou não falo pagar pelo erro que ele cometeu não pagar pelas decisões que ele tomou então se for no caso de realmente ser comprovado que foi o doping que ele pague a punição o período que ele vai ficar fora devolva os dinheiros enfim toda essa questão mas toda vez que a gente traz uma questão de doping desperta no ser humano uma vontade de xingar os coleguinhas de falar se testar todo mundo é pego se não se quer enfim isso não é um discurso que eu concordo já falei isso algumas vezes aqui para vocês continuo batendo a tecla eu acredito no esporte muito mais limpo do que sujo e acho que é por isso que eu estou aqui e é por isso que a gente faz o esporte se eu acreditar que o esporte é sujo eu saio do esporte então é o que eu acredito e espero que os julgamentos sem provas sejam mínimos sabe tipo vou acusar um atleta que eu não sei nunca vi um já foi testado sempre deu negativo sabe então assim só não gosto disso porque é a pior notícia que a gente consegue dar no mundo tri é essa questão de doping por causa disso porque reverbera muito e desperta esse lado ruim em muita gente tá então como eu falei vou repetir aqui eu acredito no esporte muito mais limpo do que sujo beleza então vamos lá continuando o esporte vamos falar de prova de final de semana como eu falei esse é o último final de semana que classifica para os mundiais de Ironman tá então na prova feminina vai ser o Ironman Calmar na Suécia no sábado que classifica as últimas atletas para Nice e no caso masculino é Frankfurt no domingo que aí vai ter seis vagas para a Kona então bastante vaga disponível também é uma prova do Pro Series então muito atleta está fazendo essa prova para pontuar bem no Pro Series então Patrick Lang está inscrito nessa prova Braden Curry está na prova André Lopes vai para a prova como eu falei o André agora tem a vaga mas ele conversando com ele ele falou que vai que ele quer testar está treinando com o Tyler Butterfield agora ele quer testar como é que está essa adaptação e ainda tem bastante tempo para a Kona os atletas teriam mais de dois meses até o Mundial do Havaí então ele vai se testar está chegando lá e vamos ver tomara que o André faça um provasso então são 88 atletas largando os atletas muito cheios entre eles o norueguês Christian Blumenfeld pois é depois dos Jogos Olímpicos ele estava esperando conquistar o ouro para ganhar a vaga dele para a Kona no convite não rolou o ouro então vai ter que fazer um full distance para validar a sua vaga ele já tem vaga porque foi campeão mundial do em São Jorge do full em São Jorge no Ironman World Championship em São Jorge então ele já tem a vaga ele precisa validar ele já precisa terminar uma prova e ele soltou aqui um testamento do ProTree News falando que ele vai para Frankfurt para sobreviver e completar que a primeira vez que ele pegou no Havaí TT foi depois que ele voltou de Paris que ele foi para a Noruega e voltou a treinar então realmente vai ser uma prova de sofrimento para ele vamos ver o que que sai mas o fato é que o Blumenfeld agora volta a longa distância e vamos ver o bafafá dele se ele vai para o ciclismo ou não vai que essa história está rendendo e nesse final de semana também tem o SuperTree que está de volta então o antigo Super League agora chama SuperTree a primeira edição desse segundo semestre no primeiro semestre ele sempre faz o Indoor Games o Arena Games agora está fazendo outdoor então aproveitando o verão no Hemisfério Norte então o SuperTree começa essa semana em Boston e temos Vitória Lopes no time ela está no time do Team Dom então vamos ver aí a gente vai botar todos os links no final da semana para vocês onde assistir como acompanhar todas essas provas Frankfurt também vai ser transmitido por ser do Pro Series então fiquem ligados é isso galera então tema chato falar de doping sempre mas é isso que o esporte tem cada vez mais teste cada vez mais limpo e que os corruptos os trapaceiros sumam do triatlon vamos fazer outra coisa da vida porque a gente não quer vocês aqui dentro do esporte beleza é isso terminamos nosso MT News dessa semana valeu e até semana que vem